Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Max Verstappen se classificou na terceira posição para esse grande prêmio da Hungria e tinha esperança de já na largada assumir a ponta. O circuito da Hungria é um circuito de difícil ultrapassagem e ficar ali na frente tem uma certa vantagem. Só que na largada o Valtteri Bottas acabou errando o ponto de freada, acertou o Lando Norris que acabou acertando o Max Verstappen e com isso ele caiu lá para o final do grid. E com a batida ele ficou um pouquinho irritado. Max Verstappen Max Verstappen Just confirm the conditions at the moment. Inter. Yeah. Safety car deployed Max. Safety car deployed. Dash positive. Dash positive. Mate, what the fuck happened to him? I think one of the McLarens has hit you. How's my front wing? We've got no visual on this Max at the moment. I'll keep you posted. I'll drive close to the bid wall. Okay. Okay. 6 minh, 6 minh, 6 minh, 8 minh, 9 minh of Schatt&T So serious fire is 들어오�úngful,